Oi gente, vamos dar a ser mais um vídeo de Mario... Oh não! Peraí, peraí, vamos falar um pouco direito. Oi gente, vamos dar a ser mais um vídeo de Mario Luigi... Bom galera, deixa eu falar um pouco direito. Bem-vindo a mais um vídeo de Mario Luigi Super Sai-Sá, que é um vídeo que eu estou vendo todo dia. Estamos aqui na parte 5, se eu não me engano, e estamos nas nossas aventuras da montanha Gugu Monte. Vamos derrotar esse Dramar Pony aqui para ganhar XP, né? Exato, vamos lá. O Mario já cabe com um. E o Luigi... Ah, me damos um feijão... O Luigi já cabe com um rocão, mas cabe com o outro... Drarbronis... 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 GGzão! Receita de espírito do outro. Vamos lá. No último vídeo nós ativamos essa... Essa... Essa fonte aqui de água. Olha... Olha o que dá aqui galera, ó. Vou ficar aqui ó... A água pega! Agora abre o... Tornado do Brioca agora, beleza. Olha o que nós usamos... Pim! Pim! Galera... Tô tipo o Pintol aqui, né? Tô voltando... One up! E... Moedinhas! Agora... Moedinhas! Vamos pra cá agora... Fazer o mundo sempre... Vamos salvar o Brioca... Já volto... O Brioca eu tenho que salvar aqui... Agora... O que é isso aqui? Eu posso falar com ele? Ah... É aí, tá falando pra um desafio... Eu tenho que pegar... Uhul... É alguma coisa que eu não vi direito... Eu tenho que pegar isso aqui... Que é... Uhul... É uma coisa que eu não vi... Ai ai... Ué! Eu não peguei! Tem que pegar 10 isso aqui... Uhul! Calma... Beleza... Que? Eu peguei o negócio... Não foi! Ah... É... É... Já volto até conseguir uns 10... Consegui, galera... O desafio... Peguei 10... Uhul! Alguma coisa aí... Uhul! Vou chamar... Não sei... Eita! Ele virou isso! Uá! Ué! É mais que uma batalha de chefe? É... Porque a música tá diferente... Tá... É o seguinte... Nós temos que atacar essas pliastas... Ele escondeu aqui... Mas se bater nessa... Ela vai pro outro lá... Então nós temos que bater nessa primeiro... E a gente vai nessa... Aí olha o que vai acontecer... Ele vai pro outro... E forma o outro lá lá e... Não precisa... É... Mandar com as pliastas... Bom... Para animar os dois Crash Brothers... Um boss... Eu acho que... Chega o outro cara... Paz! Ah... Boa! Kuntou o outro outro... Ah, droga! Pulei no outro! Mas que burro! Ah... Tá! Rupto a... Ah... Isso aqui... Ruide... E o Luide pula lá na outra pilhaça... E aí o bicho vem... O bicho tá pegando fogo o bicho? Já morreu Nível 7 Nossa, caramba Já me botou esse chefe Mano do céu Beleza Agora a gente vai imentar a vida Vamo lá, vamo lá, vamo lá 3 de primeira, mano Olha, beleza Vamos Agora a gente Quanto minutos do vídeo já tá quase Quase, é 4 minutos do vídeo Hoje eu tô muito a falar as coisas Que lindo episódio de Pra saber que eu falei a besteira Vem os vídeos É sempre bom refreitar pra gente chupar, né? Porque nós temos que chegar na batalha do Pinafú, com um monte de gato, né? O que que é isso? É um Rex do Super Mario World? Quem não sabe o Rex pareceu na primeira fase que eu fui na minha site do Super Mario World em português. Luigi ocupa nível 7 também. Pô, eu acho que eu vou começar, porque por enquanto ainda tô aumentando só o ataque e a vida, porque eu sou mais importante por isso. Mas pela frente vamos tentar aumentar esses dois aqui e o bebê. Vamos aumentar a vida aqui, nem pode ser dois, pode ser até um. Oh, três, não! Tô precisando nem dar cortes no vídeo hoje, mano. Deixa pra cima aqui. Ok. Pulei, raii, jejezão. Agora nós temos que julgar a água e prosseguir. Vambora, vambora, vambora. Meteu o pé, meteu o pé. Ah, sai da água, sai da água, sai da água, sai da água. Depois eu luto com vocês. Beleza. Agora, ah tá, eu vou furar aqui. Mas primeiro. Ai! Droga. Três. Dez. Agora, pula aqui. Beleza. Quatro de vida. Quatro de dano. Ai, droga. Agora, pula aqui. Agora, pula... X, x, xão. Pula aqui. Beleza. 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 Beleza, 22 XP. Agora é só pelo... Vem, que dó. Não! Droga. Não tem como... Vou furar aqui. Ah, não, 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 não. Ah, consegui. Ah, não, é para... Ah, meu. Uh, que eu sou meu, né? Uh, que eu sou meu, né? Deixa eu pegar esse item aqui, ó. Uh, o quanto caí? Eu não tenho certeza que são. Aqui tem um item que é um xarope. Xarope. Não, sai, Bronsa. Agora eu estou cansado. Deixa eu voltar com vocês, tá? Não, não quero lutar. Não sei. Não quero os papas de planta aí. Não! Eu não quero ainda lutar. Ah, meu. Beleza. Ai, que... Eu não quero lutar comiguinha agora mais porque eu já estou no meu sete aqui. Acho que eu não tenho nenhum para mais aqui por enquanto. Fazendo que as outras asas estão fadas, olha. Beleza? Puxa! Deixa eu usar um spin, spin. Spin, spin. Beleza? Fala, 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 fala. Fala, 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 fala. Falta, fala, fala, fala. Fala, 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 fala. Fala, fala, fala. Não, o que aconteceu? Ah, meu. Quanto das minhas munculpas? Já está 8 minutos. Será que é dia 30 anos? Porque não tem nada menos, né? Um monte, né? Porque eu não tenho nada, uma boa coisa. No final arrumou um monte, mas demorei bastante. Eu matei um chefe bem rápido aqui, não teve nem graça igual a primeira! O que aconteceu? Ah, tão lindo lá, queria pegar, mãe. Quando eu joguei isso aqui, acho que eu não peguei aqui nem nada, mas... Mas aqui eu peguei, tudo bem? Agora vamos subir. Meu, quase caí de novo. Hoje eu tô caindo demais nessa Hong Kong Monte. Beleza. Ah, talvez essa aqui é a parte final da Hong Kong Monte. Pra gente pegar com o Who Block. Não, tô falando muito Who. Aqui nós conseguimos ver o mapa inteiro do jogo. Que é o Reino do Feijão. Aquele lá é o caçado do Bim Bim Castle. Que é o Reino do Feijão, Bim Bim Kindle. Tem um deserto aqui. E aqui é a parte que nós temos, que é o Rugo Monte. Aqui é uma floresta. É Ticola, né? Ticolola, Ticola. Lá é uma coisa de gelo. Lá é uma coisa, uma casinha bonita. Lá é o aeroporto. Beleza. E lá é uma linha. Ok, GGzão. Bora. Ó, tem até um save aqui pra garantir. Forte de novo. Bom, galera. Voltei. Já deu o save aqui direitinho. Tem uma realidade dormindo aqui. E aqui é a Rugo Block. Rugo Block. Ele tá acima de uma coisa. GGzão, né? Que barulho é esse? Eu tô com medo desse barulho. Meu Deus. Meu Deus. É um dragão. Ah! Rugo Block aí, ó. Pô! Ela caiu. Caramba, correu numa... Caiu numa casa. Pô! Nossa! Esse dragão é... Tô com medo desse dragão aí, ó. Oxi! Que que... Meu Deus! A gente vai ter... Não! É outra batalha de chefe? É outra batalha de chefe. Vamos lá! Scratch Brothers! É o nosso... Nosso... Uh! Ah! Não! Nossa! Vamos lá! Aê! Mário Scratch Brothers de novo! Vamos lá! Vamos matar ele rapidão também! Mitete! Os chefe deles não tem muita vida por enquanto, né? Mas... Nossa! O Luigi tá... Meu Deus! Agora ferrou de vez! Logo errei o ataque! Tá! Ele colocou uma coisa que eu não sei ideia. Mas o Luigi não atacando é ele! É o dragão! Cuidado pro dragão, gente! Cuidado! Já morreu de novo! Ah! Meu Deus do céu! Já morreu de novo! O chefe tá tendo em graça! Que que é isso? Ele tá virando alguma coisa! Doze minutos de vídeo! Que que é isso? É um príncipe! Ele é... Olá! Muito obrigada por me salvar, senhores bigotes! Ele virou isso! Ah! É chacalagem, né? A casa da calcleta... Ele transformou isso num ovo! Ah, não! Ah! Não! É mentira! Não! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Galera, eu já volto! Vou ter que pisar o chefe, escuta o chefe Voltei galera Aqui finalmente Esse príncipe vem chamar Príncipe Presley Exatamente Ele está falando com a gente O castelo Beaming Castle Isso vai ser um vídeo que vai ajudar a gente Muita coisa nesse jogo Pelo amor de Deus Dois chefes nesse vídeo Pelo amor de Deus Já é muita coisa Mas foi bem rápido Agora vamos lá pra Ruhu Onde que o Ruhu Blocks caiu Deixa eu salvar primeiro Salva Eu vou sair né Deu o CV aqui Vamos lá pra Ruhu Onde que o Ruhu Blocks caiu Se não me engano é aqui Nossa Dei de cara na porra Na parede E deu 14 minutos Bom então agora eles podem montar O martelo do Brio Monta esse martelo aí Agora finalmente vamos Vamos poder usar os martelos GG Você conseguiu o martelo Você conseguiu o martelo? Iiiiiiii Ele vai te ensinar como usa o martelo Pronto Aqui ó Quebrou Ganhei uns nuts Bom galera Se eu gostei desse vídeo Desse vídeo Se não for inscrito O que que a gente vai receber Todos os vídeos novos Deixa seu like E tchau